Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal, eu não sei nem como é que tá aparecendo aí a parede aí atrás, outro vídeo sobre os três tipos de término eu gravei acerca de... gravei em outro lugar, não foi aqui, e a parede deve tá aparecendo meio chamuscada justamente porque recentemente eu passei aqui por um princípio de incêndio, tá? quem nunca passou por incêndio, é... poxa, desejo que nunca passe, porque não é fácil, ele descaracteriza totalmente o local onde você mora, e olha que no meu caso só houve pouca perda material, foi uma mesa de plástico, aquelas mesas de plástico que tem no bar, sabe? é igual aquela, só que não tinha logotipo de cerveja, nada disso, era uma mesa de plástico e... um colchão velho, que na verdade nem fui eu que comprei, já tava aqui, a pessoa que era dona aqui do apartamento, ela deixou era um colchão velho, tem mais... acho que mais cinco colchões aqui, eu nem dormia naquela cama, então... não houve problema não houve perda material significativa para a minha pessoa então, gente, é o que acontece num caso desse mas mesmo assim, a fumaça, uma coisa horrorosa, que eu não sei se vocês tem noção, que nunca passou por incêndio na vida a fumaça que fica no ambiente a fumaceira tão desgraçada que deixa tudo preto de fuligem, o teto todo preto de fuligem e... você tem problemas, entendeu? você tem problemas para limpar e ele não sai, talvez tenha até que pintar de novo, não tá legal o negócio mas assim, não vou mentir, a responsabilidade foi minha de ocasionar o incêndio, porque... como eu já falo aqui nos vídeos, eu faço rituais e eu acabei acendendo uma vela no meu parecer, para quem é sético não vai acreditar, mas enfim eu acendi para uma entidade de um... enfim, de um grupo, eu não sei se você pode chamar de grupo de local que eu não cultuo enquanto eu acendi vela para a egrégora na qual estou iniciada nunca aconteceu absolutamente nada tive altar por mais de dois anos quase dois anos e meio foi eu acender vela para uma entidade de fora e aí a gente acha ecumenismo legal, né? porque, pô, você vai acender você vai não sei o que se for entidade com sincretismo principalmente com religião religião católica vai dar ruim por que que vai dar ruim? porque a religião católica por mais que as pessoas digam que ah, hoje o católico está mais light hoje o católico está... não estou falando do católico de hoje eu não estou falando de nada disso eu estou falando da egrégora de perseguição foram mais de 600 anos de perseguição a fé é diferente então não adianta você acender uma vela vamos supor por um santo católico não foi o que eu fiz não foi o que eu fiz mas enfim um santo de uma igreja que perseguiu cristãos aliás, cristãos não não só pagãos mas pessoal de qualquer fé que não fosse a católica por mais de 600 anos seguidos não adianta você chegar lá e falar assim porra eu vou acender uma velinha aqui vai dar em merda, meu porque você acender vela é você abrir as portas curiosamente tinha um monte de coisa no quarto armário de madeira cama de madeira cama de madeira não desculpa cama de ferro cadeira de madeira tinha um sofá enorme cheio de coisa de cima se pegasse fogo ali já era e onde que pegou fogo? no altar que a mesinha de plástico ficava o altar ficava na mesinha de plástico e na cama ficava o livro das sombras o que é o livro das sombras? é um livro sabe no seriadinho na novelinha que aparece a bruxa lá pegando o caderno olhando e não sei quantas perninhas de barata não sei quantos olhos de sapo não sei quantos é esse livro chama de Grimório ou livro das sombras no entanto claro que não tem perna de barata nem olhos de sapo são outras coisas você anota se você faz um ritual não sei das quantas você anota se você acender vela não sei pra que você anota se você não sei o que lá você anota foi pra cucuia queimou tudo todos os meus instrumentos mágicos tirando que não estava no altar tem a figura central do altar tem algumas outras coisas ali foi tudo pro sarco compra-se de novo é barato não é caro mas enfim o livro das sombras que estava longe estava na cama que você ficava em frente ao altar queimou tudo queimou o colchão todinho queimou tudo tinha uma cadeira de madeira bem do lado um armário enorme de madeira bem do lado bem mais próximo do que a cama que não queimou ficou o resto do quarto tirando a fuligem obviamente ficou entarto pra algumas pessoas vão dizer ah ela teve um descuido com a vela foi uma vela tá gente toma muito cuidado com vela isso não é só de bruxa isso não é só de oratório católico isso não é só de vai saber deus da umbanda do sei lá o que não se você gosta de acender velinha decorativa não coloque base de plástico que é altamente inflamável não coloque base de madeira não coloque base de plástico ou não cometa um erro que eu já cometi outra vez e não teve incêndio mas eu cometi não acenda sem base porque aquele paviozinho se ele pegar por exemplo num tecido quando a vela ela acaba de queimar demora um tempinho ainda pra ela se apagar se pegar num tecido se pegar num lugar embaixo que não tenha suporte pode ser pode ser que haja um incêndio tá já ouvi falar de casas que queimaram inteiras não foi nem de longe o meu caso e mesmo assim já descaracterizou bastante o lugar aqui é extremamente deprimente você tá num lugar desse ainda cheio de fluidez já corriu uma limpeza um pouquinho aqui mas vai precisar pintar fica extremamente parece outra casa você tá em outra casa você não tá naquele lugar que você conhece mas voltando praquilo que a gente tava falando muita gente vai falar foi um descuido dela com a vela eu acredito que lembra eu falei já já tive já até acendi vela direto no altar no altar com tecido tinha a mesa de plástico com tecido por cima a mesa de plástico com tecido por cima acendi sem base só que acendi pra igreja agora minha não deu problema não deu problema dessa vez eu fui acender pra uma entidade de uma outra egrégora deve ter sincretismo com cristianismo eu não sei direito acontece isso a entidade ganha força porque você tá oferecendo uma vela pra ela ela vai lá e destrói todo o resto do teu material porque ela não topa aquilo ali entendeu não é porque tá desencarnado que é bonzinho foi uma puta lição eu já tive muito engreguilho já tive obsessão espiritual já tive mil merdas ao lidar com bruxaria mas um incêndio jamais e essa foi uma puta lição e foi uma puta lição também de pensar até a vela tava queimando diferente quando você acende você acendia ela tava pingando diferente ela tava queimando diferente não não era uma vela queimando normal ela queima bonitinho ela tava chorando muito a vela a vela tava chorando muito enfim deu problema aí enfim deixar pra lá agora é consertar a consertar o que aconteceu né já demos aí uma consertada mas não ainda não tá muito legal mas não vamos deixar de gravar vídeo por causa disso gente hoje nós vamos gravar um vídeo aqui falando o seguinte tema né além do negócio da vela eu falo que tem que tomar muito cuidado gente não acenda tem uns que parece metal e não é metal é plástico pintado de metal não acenda a sua vela ali certifique-se de que é metal ou se não houver certeza de que é metal acenda nem que seja num prato de louça louça não queima se você acender dentro do prato de louça não vai dar problema e mesmo assim tem que ficar de olho porque se a vela tombar ela pode cair e pode incendiar gente fogo fora de limite fora de controle aliás é uma coisa assustadora eu não desejo pra ninguém fogo o fogo controlado era uma coisa maravilhosa inclusive tem exercícios que falavam pra gente acende fogo numa panela de metal e vê o que que as salamandras te dizem que é salamandra o elemental mágico do fogo eu não fiz e se eu não conseguia apagar o que eu faço eu não fiz quer dizer é bem complicado esse negócio tá gente é não acender um troço dentro de casa numa panela de metal mesmo que seja na panela de metal ou na panela esmaltada eu pelo amor de Deus taca fogo dentro do bagulho de metal dentro de casa se uma vela já fez o que fez imagina um troço daquele toma muito cuidado porque o fogo ele é lindo o fogo ele aquece o fogo ele dá comida pra você ele esquenta essa comida mas fogo fora de controle é uma das coisas mais assustadoras enquanto tiver coisa na frente pra queimar ele vai queimar impressionante tá gente enquanto tiver coisa na frente pra queimar ele vai queimar seja lá o que for é impressionante mas vamos voltar aqui tá gente pro tema do vídeo senão a gente se perde aí no tema aí do incêndio eu tô com dois relatos pra gravar tá atrasado já vamos tentar gravar né mas tudo bem vamos então falar aqui gente do seguinte tema hoje porque o narcisista e sim hoje é o narcisista hoje não é o sociopata hoje não é o abusador em geral é o narcisista mesmo por que que o narcisista é tão dedicado no começo da relação todo mundo já deve tá mais ou menos ciente tá gente de que o narcisista e ou o sociopata ou enfim eles no comecinho da relação bem no comecinho mesmo primeiro mês assim eles são extremamente dedicados eles são extremamente dedicados não é pouco não é muito e muitas vezes ou você sabe eles estão te traindo desde o começo ou eles fazem um descarte muito abrupto enfim você começa a ver umas coisas ali que você não compreende e você depois que acontece aquilo tudo você pensa poxa mas a pessoa dizia tanto me amar mas era extremamente dedicado ou dedicada eu nunca tive um namorado uma namorada que fosse tão dedicada assim por que que agora essa pessoa de repente ou descartou ou eu descobri que traiu ou eu descobri que não presta por que que de repente essa pessoa agiu dessa maneira gente eu tenho uma teoria não sei se está certa não sei se está errado mas vocês podem falar isso se estiver errado se tiver outra experiência para vocês relatarem para a gente a minha experiência é a seguinte tá gente a minha experiência é a seguinte o que eu penso narcisista gente você tem que entrar um pouco na cabeça dele ou dela para você sacar o que acontece você não pode simplesmente chegar lá e falar assim ah eu vou pensar da minha forma o maior erro é a gente tentar pensar da forma que o narcisista pensa achando que aliás desculpa você achar que o narcisista pensa da mesma forma que você você se investir com tanta força assim num relacionamento você vai para como é que eu posso dizer você vai para para dar certo você não vai para iludir você não vai para entendeu mas isso é você isso é uma pessoa relativamente normal embora haja pessoas que já comecem talvez investindo muito alto nas suas relações e ao mesmo tempo em que elas investem muito alto nas suas relações apesar de elas fazerem isso às vezes elas no meio do caminho elas desistem o narcisista é uma coisa tão louca que num dia ele está te fazendo juras eternas de amor está literalmente ajoelhando no seu pé eu já fui chamada de deusa já ajoelharam no meu pé já beijaram no meu pé tudo isso a pessoa que depois fez um descarte extremamente brutal e não foi só o descarte foram indiretas foram mensagens extremamente bizarras e você pensa até que a pessoa é meio psicótica ali mas acho que até o psicótico ele tem mais controle quando ele está sob medicação e tratamento adequados narcisista não então gente vamos hoje falar aqui né do hoje aqui falar do narcisista na questão em que ele não pensa que nem a gente tá você vai tentar verter aquilo ali de acordo com o seu pensamento e não é daquela forma narcisista de repente ele te idolatra e de repente ele te descarta ou ele não te descarta mas ele faz um inferno na tua vida você não entende porque se você tratasse alguém tão bem assim era pra dar certo ou enfim você talvez nem investisse com tanta força assim porque ser humano no geral ele age com cautela você não vai dar em cima loucamente de alguém que você mal conhece né então o que acontece gente o que acontece é o seguinte por que que eles são tão dedicados no começo da relação a gente tem que pensar como eles narcisista vive em prol de que suprimentos do narciso ponto acabou ele não vive em prol de de ser feliz ele não vive em prol de de melhorar como ser humano não ele vive em prol de suprimento narcísico acabou reiterando muitos teóricos dizem não sou eu que digo são teóricos que dizem que se ou quando você começa a se relacionar com o narcisista o narcisista ele vai atrás de você como um suprimento por que como um suprimento porque na sua infância ele ou ela foi teve a sua personalidade o seu self esmagado quebrado estilhaçado e construiu um ego perfeito no qual não pode haver erros para que esse ego não tenha erros essa pessoa vai tentar obter suprimentos o máximo possível de suprimentos tá gente o exemplo aqui que eu tenho é para dar para vocês uma pessoa que isso eu já vi tá gente já aconteceu a pessoa ela ela pega um suprimento qual que é suprimento sei lá é um carro que essa pessoa compra um carro mas não é para andar não é para usar para usar e andar também mas enfim é como suprimento essa pessoa usa esse suprimento tá gente essa pessoa usa esse suprimento de repente ela vai lá e compra outro carro pessoa que tem colecionismo de carro colecionismo de câmeras colecionismo de vai saber Deus o que colecionismo de mulheres também de homens enfim de arenzinho no Badoo e no Facebook e no Tinder eu já vi pessoas gastarem um dinheirão com um determinado XYZ que era um grande suprimento para elas quando esse suprimento não fazia mais tanto sentido elas literalmente não vendem não vendem porque pode ser que o dia sirva como suprimento outra vez mas nem não tem metade do entusiasmo de antes quando ela arruma um novo suprimento seja um novo carro uma nova mulher um novo uma nova câmera um novo um novo PC gamer gente PC gamer é uma coisa caríssima tem PC gamer que é mais de 10 mil reais eu jamais pagarei isso num PC mas enfim deixa pra lá quando você gasta isso quando a pessoa compra um novo sei lá o que aí ela deixa o outro e ela vai com todo entusiasmo pra cima do outro tô dizendo o narcisista porque narcisista tem muito esse lance de colecionismo também tá gente não estou dizendo que todo colecionista é narcisista mas quase todo narcisista vai ser colecionista não precisa ser com bens materiais pode ser com pessoas com amantes enfim né porque na verdade o narcisista como ele precisa de muitos suprimentos ele faz isso mesmo tá gente ele faz isso mesmo aí o que acontece gente olha só a pessoa no caso ele vai com tudo pra cima não porque ele te ama porque você pensa nossa ele viajou 500 quilômetros só pra me ver nossa gastou x no nosso primeiro encontro nossa isso tudo não quer dizer que te ama você acha que ama porque se fosse você faria de tudo pra provar pra essa pessoa que você a ama você jamais gastaria x, y, z, w em dinheiro se você não amasse essa pessoa o narcisista pensa diferente o narcisista não está estabelecendo uma relação com ninguém o narcisista está correndo atrás de suprimento como suprimento é tudo na vida dele ou dela ele não vai hesitar em gastar um dinheirão até porque muitas vezes se não quase sempre como eles são parasitas quem paga as contas principais deles é pai é mãe é tio é vizinho é avô é avô é avô é a ex é o ex é o filho tem gente que parasita filho também não vai ser uma pessoa como é que eu posso dizer ele não vai ter que arcar com aquelas contas ele pode até foder com o cartão de crédito todinho dele ou dela mas ele não vai ter um grande problema lá na frente justamente porque quem paga as contas dele ou dela principais não é ele ou ela é uma outra pessoa não é sempre mas as vezes acontece assim o que acontece a pessoa chega lá né o narcisista no caso ele ou ela chega lá e vai com tudo pra cima de você não porque te ama mas porque você é um novo suprimento não gastou um dinheirão vai vai levar passear nos melhores lugares vai vai elogiar toda hora vai não é por amor por suprimento muitas vezes o narcisista ele já inicia uma relação já sabendo se você vai ser suprimento periférico ou principal reiterando quem é o suprimento principal é aquele ou aquela com quem ele aparece no facebook uma fotinha no facebook vai pra balada exibe pros amigos olha que gata olha que gato que eu tô ou se não for narcisista de balada for mais quietinho mais calminho vai levar na igreja ou vai levar pra cara dos pais vai ser o troféu ou porque é útil ou porque sustenta ou porque é um puta suprimento enfim ou você e o suprimento periférico quem é? aquela enorme listinha que eles tem lá no 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 Tinder e essa enorme listinha eles já sabem que essa pessoa ou que essas pessoas não serão suprimentos principais porque ou não tem dinheiro ou não tem status ou não tem o que eles querem pra ser suprimento principal se não servir nem pra principal nem pra periférico eles descartam de um segundo pra outro acabou se for periférico primeiro mês segundo mês eles vão te tratar maravilhosamente bem eles vão fazer de tudo pra te fazer feliz e de repente eles vão terminar fazendo terninho fofinho ah olha porque não dá e você também não entende porque essa pessoa passou um mês ou dois fazendo tudo que você quer como assim essa pessoa tá terminando do nada e como eles na fase de love bombing são namorados excepcionais são namorados magníficos são namorados incríveis ou namoradas também pensa meu Deus do céu foi algo que eu fiz de errado por que que acabou aquilo tudo você não quer perder quem que quer perder alguém que fica adulando dizendo que é linda dizendo que é maravilhosa principalmente quando você já é codependente de uma relação de codependência onde a tua família te tratou mal onde o teu ex te tratou mal ou você tá saindo de um divórcio difícil ou você tá saindo do cacete a quarto de difícil e de repente muito mais do que de repente vem alguém e te colou e te dá exatamente o que você quer porque através do espelhamento eles te dão exatamente aquilo que você quer de repente essa pessoa tira isso de você você não quer perder você pode até se conformar com o fim da relação mas fica um vício e eles te viciaram de propósito fica um vício tão forte tão grande chega uma hora que o que que você faz e você começa como é que eu posso dizer você começa a você sabe você fica totalmente viciado e se eles te descartarem você vai ter um tilt ali então o que acontece gente mas por que então que eles são tão dedicados você não entende eles estão atrás de suprimento eles terminam com você aí te deixa no suprimento periférico se você ficar indo atrás deles se ficar ligando se ficar não sei o que ah eles vão amar muitas vezes quando a pessoa chega e fala não que a minha ex-ficante ou meu ex-ficante a gente se fala todos os dias no facebook conversar serve pra ficar mais não serve provavelmente é periférico suprimento periférico muito provavelmente eu não vou dizer que é sempre assim mas muito provavelmente é suprimento periférico serve pra inflar o ego serve pra ai tá vendo aquela pessoa ali gosta de mim tá vendo gosta de mim e ai não liberta a pessoa e a pessoa fica naquela escravidão desgraçada porque eles vão chegar e vão falar ah mas é assim mesmo que eles falam tá gente você é tudo que eu sempre quis mas agora não dá quem sabe daqui a seis meses ou daqui a um ano vai dar e ai você pensa puta que pariu o que impede esse indivíduo já que eu sou o amor da vida dele o que impede dessa pessoa ficar comigo é melhor o descarte não é fácil não mas o descarte pelo menos ele já te livra do indivíduo termino fofinho te transforma em suprimento periférico você fica escravo a escravo do indivíduo gente o que acontece aqui nesse caso ou em outros casos também que ocorrem aqui o que acontece é o seguinte gente o que ocorre é o seguinte a pessoa corre atrás loucamente porque ela não quer perder um suprimento você é um suprimento não é de você que eles estão correndo atrás é de suprir a alma deles que está quebrada enfim o ego deles um suprimento contato não adianta você chegar lá e falar assim ah mas ele me ama porque ele me procura geralmente quando você faz contato zero e eles ainda não querem te descartar porque você ainda serve ah minha filha e você vai ver o hovering que é quando eles investem loucamente para que você volte tem uma pessoa que é suposta narcisista fala suposta porque eu não posso dar diagnóstico não foi namorado foi uma pessoa aí quando ela viu que ia perder o controle sobre mim reiterando eu já falei aqui de algumas pessoas na minha família minha mãe é facilitadora tem umas outras pessoas aí que são narcisistas acredito que é mais de uma e quando essa pessoa viu que estava perdendo o controle sobre mim nossa quem é que eu vai te buscar não sei onde o lugar lá na Conchichina nossa como assim pessoa que antes era negligente agora aqui tempos depois dessa pessoa que eu não vou falar qual é mas é da minha família tempos depois quando ela conseguiu reassumir o controle sobre mim quando deu um outro lance lá essa pessoa simplesmente me tocou pra fora da casa dela no meio da noite eu falei porra mas como assim eu não vou conseguir pegar ônibus porque se a hora não tem mais ônibus te vira é nesse nível ué mas então por que ela foi na Conchichina naquela outra vez pra te buscar porque ela não tá buscando eu tá buscando suprimento tá buscando suprimento e família gente é um suprimento muito pior tá porque não existe ex-irmão ex-til ex-pai ex-mãe ex-filho não existe não existe termino de relação com essas pessoas existe afastamento você se afasta do seu pai da sua mãe ou do seu tio da sua tia ou do seu até de filho vamos supor um filho que é narcisista tem pai tem mãe que afasta porque não aguenta mais ou é a sanidade deles ou é o filho eles preferem a sanidade deles eu vou condenar não entendeu de você se afastar de uma pessoa dessa só que não assim a sociedade condena muito mais quando você se afasta de filho de pai de mãe de parente próximo então é muito mais difícil é muito mais difícil e eu não desejo para ninguém por isso que eu falo se você está com o narcisista não tenha filhos com ele ou com ela ah mas ele vai te buscar lá na concha em China ah mas ele tem castamento de pai e mãe que paga colégio caro isso é suprimento também ele vai chegar para os outros e vai falar tá vendo eu paguei colégio caro com meu filho tá vendo eu paguei a faculdade com meu filho tá vendo eu dei roupa cara com meu filho enfim aí outras coisas basiquíssimas ele vai ignorar aí que nem o lance que eu falei aqui para vocês a pessoa quando queria recuperar o suprimento que era eu se propôs até a me buscar na concha em China se propôs a fazer um monte de coisa lá e quando já me via como um suprimento garantido e essa pessoa fez e tocou para fora de casa ai que legal da casa dela né pessoa quer dizer sabe aí você às vezes quer contar com a pessoa para te dar uma ajuda por exemplo vamos supor um namorado agora vamos falar de namorado não de família que ele sempre te levou e te buscou no trabalho no período de love bombing acabou o love bombing ele já tiver como um suprimento garantido você chega lá oi bem pode me buscar ah não dá ou já é ríspido mesmo não vou acabou você tem perna você pode ir acabou pega o busão acabou pô mas no começo ele me levava e me buscava porque que agora não vai mais porque acabou o período de encanto acabou o período de negociação essa love bombing e essas coisas todas é negociação tá gente é negociação com é como é que eu posso dizer com o suprimento negociação acabou a negociação o negócio foi fechado vou investir mas pra que você está entendendo esse é o pensamento deles por isso que muitas vezes na fase do love bombing você vai encontrar um príncipe uma princesa que faz horrores que faz coisas maravilhosas incríveis e quando essa fase acaba quando eles já se consideram como um ganho vai acabar tudo e você vai olhar e vai pensar meu Deus e agora o que que eu faço né essa pessoa poxa mas então por que que essa pessoa sabe fez tudo aquilo e agora não faz mais nada né o eu odeio amor pô já falei aqui pra vocês que o ex do eu odeio amor ele viajou N quilômetros pra me ver gastou um dinheirão trouxe até um membro da família Jun gastou dinheiro fez lá um monte de coisa quando chegou no final não queria nem me ligar nem um telefone ele falava assim mesmo se eu pudesse eu te dava o mundo só posso agradecer a Deus por ter encontrado minha alma gêmea foi ele que ajoelhou no meu pé foi ele que beijou meus pés e me chamou de Deus no final não queria dar nem um telefone aí você pensa gente o que que é isso o que que dá na cabeça e um monte de indiretas tá não tô falando aqui o nível todo da bachareira mil indiretas mil coisas horríveis que a pessoa fez e falou e assim gente as coisas horríveis que a pessoa fala também também não é o que eu posso falar também não não leve em consideração não quando te chama de deusa quando te chama de lindo maravilhoso gostoso não leve em consideração e quando te chamar de horrível de feia ou de feio também não leve em consideração é tudo mentira e a desvalorização em minha opinião também é uma forma de gerar suprimento porque ela bota você pra baixo pra se sentir pra cima mas aí ela sente que já foram feitas as negociações ela sente que já foram feitas já te sente como ganho se você tentar embora dá-lhe hovering por isso que não é fácil romper com pessoas assim por isso que tem gente que fica às vezes vai e volta sete vezes antes de conseguir terminar de vez é fácil não mas é possível você sai muito forte dessa situação por exemplo negócio do incêndio no dia que teve incêndio eu tava fora quando eu cheguei o porteiro simplesmente chega pra mim e fala que pegou fogo no quarto pronto acabou né eu vim viver como é que tava fiquei triste quem que não fica só que eu não derramei uma lágrima até agora ah mas Sari quem chora não tá no seu direito claro que tá não tô aqui condenando quem chora pode chorar aliás é bom pra libertar pra tudo eu fiquei mal por um dois dias depois eu comecei tá vamos começar a arrumar tá vamos ver alguém pra limpar vamos ver alguma coisa aí pra consertar a situação eu já passei por tantas coisas gente que um incêndio tá se fosse a casa toda ia ser muito pior um incêndio de um colchão velho tá perdi as coisas de altar perdi perdi o livro das sombras perdi compra de novo compra de novo até porque novamente vou dar um spoiler aqui do balacobaco eu tô querendo ir embora daqui de Santos de novo não vai dar certo ficar aqui em Santos não vai dar certo ficar na companhia de certas pessoas não vai deu errado quando eu fui pra São Paulo deu porque eu também ainda não tava com a codependência bem resolvida também eu fiz merda ninguém quis me ajudar enfim junta tudo ninguém quer te ajudar todo mundo te invalida todo mundo chega pra você e fala cada merda do tipo cada um que se resolva sozinho falar uma porra dessa é melhor não falar nada ninguém te ajuda e ajuda não é me sustentar não até gente nem que fosse alguém me ajudar ou a vender os doces ou arrumar algumas aulas pra mim ninguém nunca fez nada mas eu tô pensando e de novo nem que eu vá morar na rua pelo amor de Deus porque sabe quando chega num ponto que até a tua casa pega fogo a casa não é minha quem sabe um dia eu fale o meu lance aqui com essa casa em outra ocasião eu vou falar agora não ainda tem gente viva aí ainda tem gente que pode até assistir os vídeos e gente não vou falar agora mas assim pra pegar fogo no negócio teve o lance de desentidades teve o lance de eu ter sido um pouco negligente com a vela também coisa que eu nunca fui coisa que eu nunca fui com nenhum objeto mágico meu que lidasse com fogo nem com água mas água não vai causar uma enchente o fogo o interessante é que assim a água pra causar enchente precisa de muita água o fogo uma centelhazinha já causa um incêndio que pode destruir propriedades é impressionante como o fogo é forte né e assim uma chamazinha pequenininha desse tamanho que acabou gerando um incêndio mas assim pra uma casa pegar fogo o negócio não tá legal já tô tendo aí alguns negócios psicossomáticos a minha gordura é psicossomática certeza eu tô tendo aí algumas coisas até no estômago coisas que eu não tinha dor de barriga coisa que eu não tinha tem que afastar velho de certas pessoas eu nunca morei na rua na minha vida espero não morar mesmo quando eu for embora espero que os negócios deem certo de novo negócio de doce de qualquer outra coisa mas eu acho que até morar na rua é melhor do que certas coisas que eu tô passando que talvez um dia eu faça um vídeo a parte pra falar pra vocês ainda não cortei 100% de contato com algumas pessoas que estão acontecendo muitas coisas que estão me dando a ideia de que eu não posso mais adiar esse corte de contato gente eu sei que o vídeo não tinha nada a ver com incêndio eu sei que o vídeo não tinha nada a ver com altar não tinha nada a ver com bruxaria não tinha nada a ver com porra nenhuma eu até dei uma desabafada aí com vocês mas né tenho dois relatos já prontinho pra gravar um deles é sobre mãe narcisista tô precisando gravar quero ver se antes de eu picar a mula aqui de Santos eu gravo que é pra já até finalizar eu indo eu indo embora daqui eu nem sei quando é que eu vou poder gravar vídeo de novo e geralmente quando eu vou embora eu vou pra pensão e pensão você divide espaço com outras pessoas e fica meio complicado né mas de qualquer maneira gente eu agradeço aí a atenção de vocês eu agradeço vocês assistindo o vídeo desculpem aí qualquer coisa né porque a cabeça da gente tá meio assim por causa dessas coisas que acontece mas eu vou continuar gravando eu vou continuar em frente que é pra gente poder continuar aí com as coisas gente muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo eu vou continuar eu vou continuar